Olá amigos que acompanham aí o canal Mundo Online. O baiano Davi Brito voltou ao Rio Grande do Sul para dar prosseguimento ao seu trabalho voluntário com os desabrigados e foi recepcionado até mesmo pelo prefeito de Canoas. O campeão do BBB 24 retornou ao estado gaúcho sem se importar com as críticas que vem recebendo sobre sua iniciativa de recolher doações em suas contas pessoais. Mas algumas pessoas notou algo diferente no Davi, que ele está evitando risadas durante suas postagens, diferente da outra vez que foi ao estado. Em seu perfil no Instagram, o jovem compartilhou um vídeo do momento que encontrou com o político e depois publicou fotos na cozinha do hospital, auxiliando no preparo das refeições, como fazia durante o confinamento no reality da Globo. Acabamos de chegar em Canoas, fomos recepcionados pelo prefeito Arroba Jairo Jorge, onde viemos debater assuntos para melhoria do município de Canoas, disse Davi, sobre ter encontrado com o político. A qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho